Que tal deixar a leitura mais confortável? Vamos falar sobre isso? Recentemente apresentamos a linha de arandelas Classic e muita gente nos pediu uma outra opção com LED integrado e design moderno. Hoje eu trago essa solução. Conheça a linha de arandelas Letura, um produto deluxe. Vai avante! São cinco modelos disponíveis nas cores preta, branca, cromada, cobre e ouro. A arandela Letura se torna a opção ideal para uma leitura ainda mais confortável, alinhada a um design minimalista e muito belo. Suas dimensões compactas e peso leve fazem com que sua instalação seja super prática. Seu cabo ajustável permite que o fluxo de luz seja direcionado para maior conforto. Demais, né? Outra vantagem incrível! Você pode carregar o seu celular ou tablet através da arandela. Isso mesmo que você ouviu! Os modelos possuem entrada USB além de um botão liga e desliga. Ou seja, você não precisa se levantar para acionar o produto. Indicamos o seu uso principalmente para dormitórios residenciais e salas de leitura. Mas você pode instalá-las onde a sua imaginação levar. Nova linha de arandelas Letura. Sua leitura ainda mais confortável. Você arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D Sketchup. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.